Fala aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smash Hoje galera, eu vou estar trazendo aqui o desempenho do Moto G2 nessa nova atualização Atualização muito pesada que a gente está fazendo no máximo para conseguir rodar o Free Fire liso aqui no Moto G2 Mas está muito difícil, está travando demais Então galera, se você não tem o Moto G2 e está travando nessa nova atualização, já se inscreve no canal Inscreve também no canal do meu parceiro TK que a gente vai trazer soluções aí para como tirar esse lag aí dessa nova atualização Baixar a resolução aí para você conseguir rodar liso, ok? Eu já estou no final da partida, deu alguns engasgos aqui, realmente está dando porque está muito pesado cara Está muito pesado, provavelmente estou jogando aqui só com bot também Então por isso que ainda está de boa aqui o jogo, mas eu acho que eu creio que se for uma partida normal Com players, no caso normal, vai travar demais Então se você tem o Moto G2, já se inscreve no canal Esse vídeo é só uma demonstração de como está rodando aqui o Free Fire no Moto G2, nesse final de partida Até que está rodando meio que de boa, mas não dá para jogar A gente tem que ser sincero, não vai dar para jogar no modo squad Então eu vou fazer algumas custom, sei lá, ou alguma ROM, invocação a ROM bem bacana E alguns processos aí, então eu vou estar ensinando para vocês algumas configurações Ou processos com root aí, que vai estar dando para rodar melhor o seu Free Fire, ok? Então vamos aqui, o cara já está tirando aqui em mim, velho O cara está pensando que eu sou bot, mano Só tem bot aqui na parte dele, ele está pensando que eu sou bot também Então Ou ele está lá em cima daquela casa Assim galera, se você curte esse tipo de conteúdo, a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos aqui para o canal Então, review, gameplay, análise, já se inscreve Se inscreve aqui, é um canal de tecnologia, é um canal tech Então, estamos juntos, a gente vai sempre trazer coisas melhores aí para você Então é isso aí, estou no final aqui da partida A partida maioria com bot aqui, por isso que está o Tech Make de boa Que o Free Fire roda no Moto G2 Então é o seguinte Aqui tem que ser realista para você Por enquanto, eu não estou gostando de jogar desse jeito Então eu vou trazer algumas configurações aí Para ver se eu consigo rodar com desempenho melhor E trazer aqui para vocês no canal, tá bom Então já se inscreve Eu estou aqui no final, bem no finalzinho mesmo da partida A primeira partida eu joguei, não tinha bot Eu matei, eu consegui abater três caras Esse cara aqui já não é bot Deixa eu pôr a MC sentindo aqui Olha, já não é bot esse cara Estão vendo aí, o desempenho está até bacana Certo? Mas porém, quando começa a esquentar, começa a travar Então eu vou trazer novas configurações, novas dicas aí Esse vídeo mesmo é só um vídeo mostrando como é que está o novo desempenho aí Do Free Fire Eu vou até dar um like para esse cara aqui Certo? O novo desempenho do Free Fire Nessa nova atualização no Moto G2 Então, se você não é inscrito, já se inscreve que a gente vai trazer dicas bem bacanas aqui Moto G2 para a galera que pergunta Vai ter também um review, unboxing, gameplay aí no canal Então já se inscreve, deixe seu gostei Vídeo também, configurações e dicas do Redmi Note 7 Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todo mundo A gente já está bem pertinho de bater os 10K Então, estou muito feliz Também eu quero saber, galera Se você quer me conhecer Quer que eu mostre o rosto nos vídeos Muita gente quer Pede às vezes E eu não mostrei Então, se você quer que eu mostre o rosto nos vídeos Deixa aí nos comentários Ou não Bota assim Não mostra o rosto Então, se você quer Põe mostra o rosto Certo, galera? Então, vamos sair aqui da partida Vocês podem ver Aí que realmente é a nova atualização Está bastante pesada Então, eu estou mostrando aqui para vocês Sem corte nenhum Certo? O Moto G2 aí Como é que está o desempenho da partida Está até demorando um pouco para sair aqui Está bastante pesada aqui essa nova partida Esse aqui é o Moto G2 No Free Fire Rodando o Free Fire aí Nessa nova configuração Então, é isso aí Se você tem um Moto G2 e não está conseguindo Já se inscreve Deixe seu gostei É nóis Tamo junto, galera Vamos estar vendo novas dicas aí para vocês Valeu